Bem malta, está mais ou menos explicado, eu optar... Bem malta, agora para andar é só isto, o Rui vai exemplificar como é que se põe isto a andar. Bora Rui, dai-lhe lá! A porta abre sozinha, o homem entra e agora continuas tu. E agora é só puxar para cima, para fazer mais para trás neste caso. Não há o típico. Não há start, não há chave para meter em lado nenhum e vamos embora! Olha o silêncio disto, não é? Olha o silêncio disto! Sem dúvida estranha! É aquelas coisas que dizem-se primeiro estranhas e depois entranham-se. É comigo que aconteceu-se! Agora olha! Sem dúvida estranha! Eu não sei se vou conseguir transmitir o que é que vou sentir a andar neste carro, mas uma coisa é certa, é genuíno porque é a primeira vez que eu vou andar num carro elétrico, neste carro, tudo o que é elétrico, nunca sequer sentei a bunda, isto não se ouve nada, ouve-se, as pedras, ai chaval, ai chaval, ai chaval, maluco, sério, mano. Isto é bueda estranho, isto é muito estranho, muito, não estás bem a ver. E aí 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 Agora temos que ultrapassar alguém, ai cheval, ai que louco, vocês vão dizer, eu sei que vocês vão dizer, ai não faz barulho, não soube o barulho, vocês não estão bem a ver, não estão bem a ver, eu vou já aconselhar, eu estou a andar nisto, pelo tempo do vídeo estou a andar há 2 minutos, eu vou já aconselhar, quem nunca andou num carro elétrico, faz lá outra vez, nunca andou num carro elétrico, vocês têm que sentir isto, esta é a versão base, há a versão performance, que faz 3 segundos no euro 100, este faz 5 mais ou menos, agora podes dar a volta para trás, brutal, isto é a versão base, isto é a versão que tem algo a rondar os 450 cv numes redondos, e mais ou menos os 600 e tal, 700 de binário, e já é assim, eu fui, até estou engasgado, faz outra vez, ta bom, ta bom, ta bom, que está aí uma curva, está aí uma curva e já estou com medo, já estou todo berrado, eu fui ao grupo dos Tesla, Clube Tesla Portugal, adicionei-me a A e solicitei a alguém para me levar a dar uma voltinha, levar a dar uma voltinha num Tesla, este meu amigo foi o que se disponibilizou, logo de imediato a levar-me a sentir este torque, vocês já viram no vídeo anterior este, todas as especies que o carro tem, parado, ou que se pode usar parado, para programar uma viagem, programar a rota... Aqui dá para abrir as portas, dá para abrir a mala, dá para subir a suspensão para cima para baixo, dá para colocar isto no modo conforto, suporte, dá para fazer imensas coisas... Bem, isso faz tudo, tudo aqui... Aqui é para aquecer os bancos, vamos aquecer aqui o banquinho do Yuri... Não aqueças a borda, não aqueças a borda... E agora já estamos, nas specs interior, estamos no Autopilot, estamos já no Autopilot, o carro está a fazer isto tudo sozinho... Exatamente... Eu vou-te ser sincero, eu pensava que ele só iria fazer esta função em Autoestrada... Supostamente só devíamos fazer isto em Autoestrada a vias rápidas, mas aqui estou a pesar um cão de sistema... Diz-me uma coisa, se ele apanhar uma rotunda ele faz, ou a partir de rotundas ele não faz ainda? Eu digo-te isto porque ali à frente há uma... Por enquanto ele não faz rotundas, não sei se a próxima versão que vai sair brevemente já vai fazer rotundas, sei que na próxima versão já sai da Autoestrada, já entra em várias... Faz coisas muito mais complexas, faz a ultrapassagem sozinho... Neste momento ele não faz a ultrapassagem sozinho... Ok... Para mudar de faixa tens de ser tu o que tens de dizer e tens de dar um toquezinho no volante para ele fazer isto... Para mudar, ok... E ele agora não vai fazer porque está aqui este plantio... Está aqui um traço contínuo, sim, sim, sim... Não vale a pena estar a insistir... Ok... Mas em último caso, tu veste alguma coisa perigosa, agarras o volante e ele... E assumes logo o control... Acaba tudo... Assumes logo o control... E pronto, voltamos outra vez em Autopilot, quando quisermos... Diz uma coisa... Preço... Isto é carro para que... Este deve andar por volta de 125.000€... A versão mais potente delas todas deve ser de 160... Ok... Estamos novamente a andar... Sozinhos... E Autopilot... Estamos novamente a andar sozinhos... Brutal... Brutal... Aqui por acaso é pena porque há pouco movimento... Se não aqui íamos ver todos os carros que ele consegue ver no radar... Ok... Às vezes acontece muito... Tem um caminhão à minha frente... E aparece-me aqui o caminhão... Mas depois também me vai aparecer... O carro que está à frente do caminhão... Ok... E eu aqui não consigo ver... Ok... Ou tem uma bicicleta... Parece que está a dizer que está alguém com uma bicicleta... Mas aí podes vir à esquerda... Exato... Como não conheces aqui a estrada... Então eu tenho que ir a dizer o caminho... Ah... Ele indica-te o carro que está à tua frente... E o outro que está à frente... Era por rar a gente encontrar alguém que tivesse... Quisesse ficar à nossa frente... Mas aqui não há muita gente... Pois... Eu gosto de filmar aqui... Precisamente por não haver... Não haver trânsito... E ele claro que a branda se encontra alguém à frente... Ou se existe algum peão... Imagina-se de repente ver um carro parado... Ou... Ele começa a fazer... Sinais vermelhos e luminosos... Sim... Agora temos um carro à frente... Vamos lá atrás dele para ver... Olha que nice... Brutal... Exatamente... Já está ali a aparecer... E se eu começar a abusar... Ah... Por acaso ele não está a abusar... Porque eu deixo muito perto dele... Mas ele devia começar a avisar... Que estava demasiado perto... Estava demasiado perto... Assim que te chegas ao carro... Ele avisa-te logo... Pera aí... Mano... Que aí estou... Agora está ligado ao Autopilot... Eu por muito que queira que ele vá mais rápido... Ele não vai... Porque sabe que tem um carro... Porque sabe que tem um carro à frente... E está a guardar uma margem de segurança... De segurança... Para não haver nenhum azar... Ok... E agora até ele está a limitar... Porque aqui não se pode andar mais de 50... Então... Está a limitar por causa disso... Agora não vai ver este coisa... Temos que... Desviar... Exatamente... Ok... Por isso é que isto... Por isso é que isto temos que ir na Autostrada... É mais para ser usado na Autostrada... Tivemos aqui um exemplo prático... Estava aqui um pino deixado por alguém das obras... No meio da estrada... Estas obras que a gente tem em Portugal... E o carro não associou... Que na estrada tem um pino... Que vamos bater com a roda ou com o para-choques... Por isso é que... Este modelo ainda é só... Usado o Autopilot... Mais na Autostrada... Mais na Autostrada... Sim... Porque pode haver... Estas... Estão aqui mais pintos e está a correr mal... Pronto... Mas isto é... Isto é malta das obras... Deixar os pintos chegados para a estrada... E o carro não vai adivinhar... Que vai estar um pino no meio da estrada... Não é? Ya... Aqui temos imensa informação... Podemos mudar... Eu vou tentar virar aqui a camera... Vamos... Alterar aqui o Brightness... Vou tentar virar aqui a camera... Sim... Acho que sim... Já conseguem ver... Pronto... Isto é tudo feito com os ecr... Com os botões do volante... Se repararem... O carro não tem botões... Tem o botão de 4 piscas... Que deve ser obrigatório por lei... E do porta-luvas... Que também é automático... Sim... É automático... Sim... Carregas e ele abre... Não é... Não é a típica manivela... São os dois únicos botões que existem... Pronto... Sem contar com os dos vidros... Que... Que da jeito seja assim... Não temos mais botões nenhum... Brutal... Espetacular... O que eu estou a gostar bastante... Bem... É o espaço... Olha o tamanho disto... Os carros têm um espaço brutal... Se vocês tiverem dúvidas... Se vão adquirir um Tesla... Ou não... Pelo... O... O espaço que o carro tem... Isto tem uma mala... Brutal... Tem um espaço brutal... Os bancos ainda deitam... Que tu estavas a dizer... Consegue descarregar aqui... Paletes... Cabo aqui tudo... O carro está... Epá... Estou impressionado... É o que ele estava a dizer... Ao início estranha-se... Estranha-se... O carro ser assim... Silencioso... Mas... O espaço que o carro tem... O conforto que o carro tem... É bastante confortável... Epá... E o... Um gajo esquece... Um gajo esquece... Como... Exatamente... Um gajo esquece completamente... Do... Do som meu... E vais aqui mesmo a usufruir da viagem... Agora... Ele avisou-nos que estava um obstáculo lá à frente... Sim... Porque ele estava a ver que eu estava a continuar a acelerar... E ele avisa-te... E avisou... E travava... Se fosse preciso... Ele travava... Com emergência... Não deixava... Não deixava de ater... Partiz a peça... Partiz a peça... Partiz a peça... Estavas a dizer... Existem versões de 5 lugares... Que é esta... Existem versões de 6 lugares... Independentes... Cada pessoa tem um banco independente... E depois ainda existe uma versão de 7 lugares... Portanto isto está... Ok... Para as famílias grandes é muito utilizado... Muito fixe... Muito... Muito fixe... Bem malta... O vídeo foi um bocado diferente... O... O proprietário andou... Porque eu... Não ia conseguir estar a andar... E explicar isto tudo... Porque... Para já... Não sei nada disto... Não conheço nada... E nada melhor... Que ser o dono a explicar... E eu estar só aqui a ouvir... E vocês... Também... A recolherem essa informação... Agora... Vai se encostar... E deixar-me dar uma volta... Num carro elétrico... Eu tenho que sentir... Já senti ao lado... Agora... Quer sentir... Ao volante... Posso? Vamos aí... Vamos aí... Fazer engenheiro... Já ia puxar a porta... Então... Posso pôr o 5... Carrego no travão... E ela puxa... É os hábitos... Até um gajo se habituar com o carro que faz sozinho... É uma desgraça... Agora... O que é que eu tenho que fazer para isto começar a andar? Para baixo... Drive... Para baixo... E acelerar... É tão estranho... É tão estranho... É tão estranho... Vou acelerar pela primeira vez... Num elétrico... Até dá medo... Até dá medo... Sabe porquê? Porque tu não ouves o carro... Ou seja... É como se fosse uma mudança infinita... Estás a perceber? Um gajo... A mente... A mente é uma coisa que tu trabalhas e treinas em tudo... E um gajo está à espera da mudança... Do barulho... Do trocar... Eu que sou mesmo um petrolhead... Completamente... Ele está a travar-se sozinho... Não... Está... Ok... Tem regeneração da travagem... Então ele trava sozinho... Não estás habituado a isso... E ao desacelerar... Exatamente... Ele vai regenerar a travagem... Mas isso dá para desligar... Se não gostares... Não... Parecia-me que ele estava a travar... Por sair alguma função... Estar a chegar a uma rotunda... Não... Se é que eu estava a perguntar... Se ele estava a travar... Ou seja... Eu quando desacelero... Exatamente... Já... Bem... Vou carregar mais uma vez... Ai... É tão brutal... Ai... Jesus... Meu... E depois tu não sentes a velocidade... Ou seja... Ou melhor... Tu sentes a velocidade... Mas não... Não ouves... Não ouves... Enquanto o carro... Ok... Eu também tenho um carro a gasolina ainda... E sei o que é que é... As coisas entrarem pelo corpo adentro... A vibração entra... Exatamente... É tudo diferente... É tudo diferente... Mas aqui há outras vantagens... Tu queres ir para o trabalho... Estás cansado... Capazes de acordar... É um relax... Entras no carro... Toda a gente está à volta... Com os carros a fazerem barulho... Tu fechas os vidros de que é silencio... Vais tranquilo para o trabalho... Ou vais para casa... Já depois de um dia de trabalho stressante... Entras no carro... É silencio... Não ouves nada... Quer dizer... Descanso... E aí tu desaceleres... Ele faz a carga... Como se fosse a carga... Sim... Ele carrega as baterias... Exatamente... Ai... É brutal... É um instantâneo... É um on off... Meu... Só andando... Só andando... Não consigo explicar de outra maneira... Parece um barco... Parece que levanta a proa... Como acontece um carro com os carros... A tração atrás... É espetáculo... Isto é a tração o quê? É as quatro rodas... Isto é integral... Uma cena muito fixe que estes carros têm... É comparar com um carro a combustão normal... Quando entra o control tração... Num carro... Traço de... O carro normal... Aquilo... É um bocado... Não é muito rápido de reagir... E neste carro... É a velocidade da luz... Que cada uma das rodas... Reage... Isto é impressionante... A velocidade a subir... É... É uma coisa incrível... 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 É porque a gente aqui... Não está à espera de binário... Não estamos à espera de ele... Nada... Aqui ele é carregas... É brutal... Eu se faço isto... É avisar a minha esposa... Começo lá... Porque ela... Começa-se a queixar... Começa a ver o pescoço... Ai... Bem... Eu acho que não há mais nada a acrescentar... Digo eu... Autonomia... A autonomia... A autonomia deste carro anda por volta dos 400 a 500 km... Depende daquilo que fizerem... Ok... É claro que se quiserem ir daqui ao Porto a fundo... Não vai dar... Se calhar não vai lá chegar... Claro... Mas dá para carregar a meio... E... Basicamente é isso... E se quiserem andar em track day com estes carros... Também não é muito boa ideia... Porque os carros não estão preparados para isso... Mas qualquer carro... Que vocês vão comprar ao stand em Percibil... Onde está preparado para ir em track day... Claro... Sim... Isto não é este... Não é um carro para o efeito... Não é o carro... De resto... Está... Isto dos 70... Para os 120... Parece que nem tem números... É... Brrr... Brrr... Parece que não conta... O carro parece que é um bocado burro... Isto parece que não conta nada... Mas vai aqui... 40... 50... 100... É... É ótimo... Isto é... 40... 50... 100... Impressionante... Brutal... Brutal... Bem malta... Foi isto... Espero que tenham curtido... Eu vou dividir o vídeo em duas partes... Vocês nesta altura já viram a parte 1... As features... Parado... Digamos assim... E a parte 2... E agora acabaram por ver... A parte 2... Do andamento... Das reações... Tanto minha no pendura... Como minha... Ao volante... É um vídeo diferente... Não é um vídeo com barulho... Com rotação... Com cortes... Com... Essas coisas... É um vídeo... Silencioso... Um vídeo de um carro elétrico... Espero que tenham curtido... Fiquem bem... Grande abraço... E daste o gás ou não? Grande gás... Gás... Vocês nesta certeza que ficaram até ao fim... Para verem como é que era o arranque parado... Do... 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 Do eléctrico... Posso? Força... Isto é só acelerar a animada... Esmaga... É só... Esmaga... Vai... 1... 2... 3... Já está em 100... É estranho... É muito estranho... É muito estranho... O gás... Até fica sem palavras... Depois travas... Voltamos aqui para velocidades normais... Carregas... Quando tiveres a oportunidade de fazer... Um solavanco... Meu... Fazer um teste destes... Uma versão performance... Não existe... Não... Isso agora... Agora vamos deixar aí desta... Se vocês tiverem... Quem tiver a ver... Se tiver um... Um daqueles brutos... Um P100D... Um brut... Pá... Está o meu e-mail na descrição... Fazemos um vídeo... Se calhar diferente... Pá... Eu arranjava 3 ou 4 pessoas... Não habituadas a isto... Não habituadas a isto... E filmávamos só reações... Ali na reta da Alemanha... E arranjam um petrolhead mesmo... Aquele ferrenho... Que não gosta de Teslas... Não gosta de elétricos... Não gosta disso... Quem tiver aí um 100D... Daquele mesmo... Que queira fazer um vídeo comigo... Um vídeo neste estilo... Pá... Está o meu e-mail... Entrem em contacto comigo... Fazem... Com... Combinamos aí com 3 ou 4 pessoas... Não habituadas... A isto... Pelo se sentir isto... Pelo se sentir isto... Pelo se sentir isto... Vai malta... Fiquem bem... Grande abraço... Olha... Antes de acabar o vídeo... Só uma coisa rápida... Isto... Tempo de carga... Normal e rápida... Como é que funciona? Rápida... Por volta de carga... O tempo que vocês moram a almoçar... Rápida... Para carregar tudo... E... Dita padrão de casa... Aquilo que eu faço em casa... É... Chego à noite... Ligo... Amanhã está cheio... Prontos... Faltou essa curiosidade... E agora... Malta... Abraço... Fiquem bem mais uma vez... Fui!